E essa resposta é interessante porque ela literalmente se encaixa com a minha próxima pergunta, que é se você se considera um mestre nos assuntos que você fala, porque tem todo esse conteúdo aí que guia pessoas a terem um entendimento. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Opa, obrigado. Primeiro de tudo, obrigado. Cara, vamos lá. Deixa eu explicar uma situação. Não. Eu não sou mestre da maioria dos assuntos que eu trato. Seria bastante grosseiro da minha parte achar isso. Não. Eu sou apenas um criador de conteúdo. Eu pego um tema, como você mesmo sugeriu, o tema do tapping. Pô, cara, porque você não fala sobre tapping em um vídeo? Você me fez a pergunta lá, o vídeo, inclusive você falando sobre isso no início e tudo. E o que eu faço? Eu sou o cara que me dedico a pesquisar. Então, eu faço a pesquisa, eu excedo o idioma português, eu procuro isso em outros idiomas. O próprio tapping é muito mais difundido nos Estados Unidos do que aqui. Fui ler material em inglês, etc. Eu crio a minha compreensão e aí eu crio o roteiro de como eu vou, qual que é a minha didática para passar, como é que eu vou ensinar isso para as pessoas, como é que eu vou mostrar para elas o caminho para que elas entendam o tapping como eu entendi. Então, assim, eu sou um criador de conteúdo. Eu só sou o cara que pega um tema, dou aquela mastigada e, cara, vou explicar para você. E eu tenho muito dedos com certas situações, porque eu não posso, por uma questão ética, fazer com que a Luiz e a Arte tome lugar de professores e mestres que ensinam técnicas profissionalmente. Por exemplo, um grande inscrito no canal, o Marcelo Orphan, comenta todos os vídeos que eu faço, um cara muito legal. No vídeo do reiki, ele fez uma crítica. Pô, Rafael, você esqueceu de falar isso. E a resposta que eu dei para ele, Marcelo, eu esqueci de propósito, licença poética, porque eu não posso entregar de bandeja tudo. Quem dá aula de reiki vai falar, pô, esse cara da Luiz já está ensinando reiki de graça para todo mundo no YouTube e isso seria antiético com essas pessoas. Então, assim, eu explico de uma forma ampla para que as pessoas tenham interesse e aí eu sempre, sempre digo, estudem, vão atrás na sua cidade de alguém que ensine bons professores e etc., para fomentar também para estes colegas que eles continuem dando curso e etc. Então, assim, eu não quero tomar o lugar de ninguém, sabe? Eu sou um criador de conteúdo. Essa é a resposta. Exato, mas esse é um conteúdo que eu acho que abre portas para várias pessoas e também traz clareza, às vezes. É a teoria do leque. É a teoria do leque. Tem muito youtuber que escolhe o leque fechado. O que é o leque fechado? Ah, eu vou falar de radiestesia. O canal do cara é 100% radiestesia. Ele está errado? Não. Foi uma opção dele. Eu preferi um leque aberto. Eu vou falar um pouquinho de tudo, porque na hora que eu estou fazendo a pescaria para novos inscritos, novos interessados, tem temas que vão interessar alguns, depois outro vai interessar para outras pessoas. Então, eu fico tentando explicar e permear e tocar tudo que eu posso que está em volta dos temas esotéricos, religiosos, etc., etc. Só que, lógico, eu tenho os meus carro-chefe. Os vídeos mais fortes no meu canal são sobre pêndulo, exercício com pêndulo, anel atlante, que é curioso, porque eu nem defendo tanto assim o anel atlante, tanto que eu estou com dois anéis, um me aliança e outro anel normal, e não estou usando o meu atlante. Mas ficou famoso aquele vídeo, ele é muito acessado. Então, assim, é aquele botão que eu sei que de vez em quando eu tenho que ir lá e apertar de novo. Eu tenho que falar de novo sobre anel atlante, eu tenho que falar mais sobre pêndulo, porque eu sei que o resultado é certo. Entendeu? Isso por uma questão de gerenciamento matemático do canal. Mas é que eu gosto de... Cara, hoje eu estou afim de falar de mistério, hoje eu estou afim de falar de religião, hoje eu estou... No meu canal eu falo o que eu quero, isso é que é gostoso. Eu ponho para fora... Vamos falar, vamos falar com o Daniel. Olha a minha vontade hoje, era conversar contigo. Toma aqui. Tchau. Tchau. Tchau.